A Câmara de Vereadores de Santa Maria cedia a exposição Nós, da artista plástica Laura Luz Zank, até o dia 26 de julho, na sala Eduardo Trevisan. A artista diz que a intenção dos cinco quadros expostos é tratar da relação entre o feminino e o masculino. Eu queria abordar esse tema do gênero masculino e feminino. Eu queria mostrar a partir da minha experiência e das minhas vivências a forma como eles interagem, o confronto que existe entre eles. Eu queria expressar também como eles conseguem, apesar de tudo, viver em uma certa harmonia. A exposição é gratuita e pode ser visitada durante o horário de funcionamento da Câmara, de segunda a sexta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.